é bem pessoal vamos de shiba inu e seu shiba token que voltou a beijar mediana do canal de keltner quando como fez ontem ontem chegou a fazer um fundo em 1169 nessa madrugada do dia 9 para o dia 10 de agosto hoje quarta-feira a gente fez 1174 os fundos estão ascendentes mais ela tá respeitando a mediana o ativo basicamente não sai da banda superior do canal de keltner é bem provável que a gente esteja desenhando uma subfigura triangular aqui acumulacional dentro da banda superior do canal na projeção as duas linhas da nuvem seguem agressivamente apontadas para cima abrindo uma bela espessura da nebulosidade esverdeada as três linhas do canal de keltner já cruzaram de baixo para cima contra a nuvem de shimoku os compradores estão no controle do shiba token a gente na verdade precisa se livrar dessa acumulação triangular aqui de caráter ascendente é o teste de ontem acabou sofrendo essa rejeição voltamos a beijar a mediana numa numa com um comportamento absolutamente normal agora na partir da próxima tentativa já fica mais factível o shiba token também tá muito sensível a qualquer movimentação da btc que também tá acumulando forte em direção a ver o o swap anual ali no patamar de 30 mil dólares é bem provável que dessa acumulação triangular que vem se desenhando desde 15 de maio a gente redonde uma explosão que vai ser a onda um que vai buscar essa camada congestional subsequente que foi essa série de suportes aqui testado várias vezes entre 23 de janeiro e 56 de maio que aí foi a beira do abismo levando o shiba token para mim a de 714 18 dos seis na hasteira daquela agulhada da btc para 17 mil e pouco aqui nesse patamar de 2000 2100 a gente deve formar onda dois para depois de uma onda três buscar esses cumes aqui num patamar de 3000 micro microcentes e os devs da shibarium que vai ser a segunda camada de validação do ecossistema shiba inu que vai poder também ser utilizado por qualquer projeto que rode na rede etéreo qualquer projeto de fai pode se valer dessa dessa segunda camada de validação na rede etéreo eles adiantaram o teste net a versão beta para 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 semana entre 15 e 21 de agosto shibarium testnet beta é vai entrar em execução entre 15 e 21 de agosto os detentores doutor quem bom né que vai ser a princípio o gás dessa segunda camada camada de validação a shibarium acreditam que poderemos ver aí um boom na cotação do bone um dos pleitos da da comunidade de holders do shiba token a shibarium é no sentido de que os devem também coloquem o shiba token como o gás da shibarium dessa segunda camada de validação impondo a respectiva queima com um gás usado através de bone ao lado ao lado do do token bone é o gás usado através de shiba token ao lado do token bone é no caso gás é usado através de shiba token seria objeto de queima seria um completo da comunidade de holders de shiba token nesse sentido é a permissão de uso do shiba token como gás e respectiva queima mas até agora os devem não confirmar essa informação mas é bem possível e provável que isso aconteça tá bom pessoal se isso acontecer vocês podem ver o shiba token buscar lá um patamar próximo do all time high já que o supply vai ser brutalmente é reduzido com a respectiva queima através do uso da shibarium é via shiba token tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Chile vou fazer ente file com quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco